E agora ser feliz é nossa obrigação Seu nome já faz parte da minha oração Eu só quero mais tempo pro nosso infinito durar Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa desse Top Show Hoje estamos aqui com os lindos do Breno e Caio César Oi meninos, tudo bem? Oi Isa, tudo bem? Prazer, prazer estar aqui com você Então, vocês começaram a carreira de vocês muito novos, com 6 anos Então, como é que vocês conciliaram isso na questão de responsabilidade, família, música? Ah, foi bem diferente, a gente fala até que a nossa infância foi diferente A gente fala de muitas pessoas Porque a gente cresceu trabalhando no meio da música É um meio de gente grande, né? A gente sempre convivendo, tocando em casa A gente com 12 anos de idade, tocava em casa pra maiores de 18 Mas assim, foi uma alegria, os meus pais sempre juntos Então foi uma batalha, ainda tá sendo uma batalha Mas a gente sempre deu o nosso melhor A gente sempre foi bem focado, com o pé muito no chão, né? A música Londres foi e ainda é um grande sucesso nas redes sociais Então, como é que foi isso pra vocês? Cara, a Londres foi o nosso maior divisor de água, assim, que a gente fala Que a gente trabalhava só duas regiões antes dela E ela foi a música que abriu pro Brasil, assim Pra gente poder trabalhar mais de 4, 5 estados E também pra entrar na crowd, em televisão e tudo mais Então ela marcou muito a nossa vida É aquela música que a gente vai lembrar pra sempre, assim É, que ela tem um marco muito importante pra gente, né? E como é que vocês se sentirem ao serem apadrinhados por um dos sertanejos mais tops do momento, Lua Santana? Também, o Luan na época, cara, a gente sempre foi muito fã dele também E aí, quando a gente conheceu ele, através desse contato, veio pro escritório dele na época Ele lembra que a gente ficou muito feliz que a gente já acompanhava o trabalho dele A gente podia acompanhar mais de perto ainda E o Luan, o que a gente sempre fala, cara, ele é um artista ímpar, assim, ele é o único Também é, pra mim, um dos maiores do Brasil, né? Então, foi muito prazeroso Também o mais prazeroso é poder acompanhar de perto a amizade e tudo mais E a composição das músicas de vocês, como é que funciona? Tem bastante música nossa no DVD Tem música de outros parceiros também A gente busca tanto compor quanto escolher numa audição Música que as pessoas possam se identificar, assim, né? Seja romântica, seja animada Alguma história que a pessoa ouça e fala Nossa, essa história aconteceu comigo ou com algum amigo meu Então, a gente sempre busca essas histórias, histórias que a gente ouve também Ou as coisas que a gente nunca ouviu, nem passou Mas, né, cara, coisas que a gente, às vezes, imagina Nossa, imagina se acontecesse tal coisa, né? A gente pega as coisas mesmo da vida real mesmo Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do DVD de vocês DVD Juntos com o BCC Feliz demais Esse ano foi lançado pela Ação Livre, né? Quem quiser conferir, pode entrar no site da açãolivre.com Tem o nosso canal do YouTube também Não tem todos os vídeos, tem quase todos lá Também tem nas plataformas digitais A gente tá muito feliz aí na Ação DVD Com a Ação Livre agora de escritório novo também Então, estamos trabalhando bastante ali Então, meninos, pra gente finalizar Eu gostaria que vocês falassem de um evento aqui em Curitiba Que vai rolar o festeja Inclusive, vai ter o backstage da Shed Quem quiser os ingressos é só vir aqui na Shed Eles estão vendendo por mais barato Então, não percam essa Isso aí, vai ter o festeja de 11 de novembro Tá todo mundo convidado Vai ser bom demais Tem Branca e César E muitas atrações incríveis lá Boa demais também Que vai estar fazendo a festa Então, vai ser bom A galera aqui não garante o ingresso Corre, que ainda dá tempo Senão, já já esgota Você vai ficar de fora Então, corre Vai ser bom demais A galera da Shed aí Você também vai acompanhar E espera todo mundo lá Então, meninos, pra gente finalizar Eu queria que vocês dessem uma palhinha pra mim Opa! Música novas é nosso infinito É assim, ó E agora ser feliz é nossa obrigação Seu nome já faz parte da minha oração Eu só quero mais tempo Pro nosso infinito durar Beijo! Valeu, Isa! Oi, gente! Hoje estamos aqui juntamente com o modelo Lucas Pompeu Que é patrocinado pela loja Alto Luxo Música 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 Música